Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Web Rádio Vagalume ponto com. As mensagens não param de chegar. Olha, uma das coisas que a gente fala muito aqui na rádio e que eu escrevo muito e sempre gera algum tipo de questionamento é a coisa do desapego. E é um exercício muito difícil, né, pra gente. Hoje nós vamos nos apegando às pessoas, nós vamos nos apegando aos momentos das nossas vidas, aos pontos onde nós passamos, às histórias. Às vezes a gente se apega a um carro, às vezes a gente se apega a uma roupa, tem dificuldade de doar a roupa que nem usa, porque é apego. De alguma maneira aquilo nos dá algum tipo, algum senso de identidade, de reconhecimento próprio, de estima, Porque nós, muitas vezes, nos esquecemos quem de fato nós somos, na maioria das vezes, né, e a gente projeta isso às pessoas, aos objetos e afins. Por isso que eu costumo dizer que quando alguém diz, eu me apeguei demais a determinada pessoa, eu digo, é impossível. Não é a pessoa que você se apega. Você se apega a uma projeção, você se apega a uma expectativa, Você se apega a uma esperança de que aquela pessoa, de alguma maneira, corresponda às suas lacunas, às suas vazios, às suas frustrações. E quando isso não acontece, né, o sentimento de revolta, de diminuição, de hostilidade, enfim, isso vai variando. Mas é sempre algo ruim, porque ninguém é capaz de corresponder por completo todas as suas expectativas. E ainda mais se forem muitas. Quanto mais carente de expectativas, de correspondências, mais projetará isso nas pessoas. Mesmo aquela que se propõe a lidar, amor, a estar contigo, a caminhar com você, mesmo, mesmo os pais, mesmo os filhos, mesmo as namoradas e namorados e cônjuges e amigos e todo mundo, né. E aí uma vez eu estava falando sobre isso, e aí uma pessoa me escreveu um pouco desconcertada, e não foi a primeira vez e nem foi a última. Depois outras também escreveram mais ou menos isso, dizendo o seguinte, mas você está dizendo para eu me desapegar? Eu vou me desapegar de quem eu amo? Como assim? Vou me desapegar da minha mãe, que me ama, que cuidou de mim a vida inteira? Isso é ingratidão. Vou me desapegar da minha mulher, do meu marido? Como é que eu vou viver sem estar apegado àquele que vive comigo há 40 anos, por exemplo? Vou simplesmente largá-lo, né? Então, comentando sobre isso, eu escrevi um texto do Menino que Anseia Pelo Céu, e que é justamente respondendo essa questão da pessoa. O título do texto é Desapegar-me de quem amo? E eu vou compartilhar com você agora aqui, e eu quero que você pense comigo, reflita sobre o que você vai ouvir. Dia desses, escrevi sobre desapego. Houve quem, incomodado, me escreveu assim, Como desapegar das pessoas que eu amo? Você sugere que eu abandone os pais, o cônjuge, os filhos? Isso é desapego? Então, eu senti necessidade de tocar no assunto de novo. Amor é uma coisa. Apego é outra. No primeiro caso, a base é a liberdade. No segundo, o sufocamento. O auto-engano. Quem ama, enxerga. Discerne a hora de ir, voltar, dizer, calar. Amar implica em ser sábio, paciente, para a maturação dos processos. É preciso ter calma para entender o tempo de cada coisa. É preciso ter calma e enxergar-se. Há situações difíceis envolvendo pessoas que se amam, pais que sobrecarregam filhos, cônjuges que não se respeitam mais, amigos que não se perdoaram, gente vinculada por alguma mágoa, pesada como uma corrente presa aos pés, tropeçando, caindo, tentando levantar. Desapego é livrar-se da corrente, não das pessoas. Pode ser preciso se afastar por um tempo para se recuperar o próprio espaço, mudar de ambiente. Talvez seja o contrário. Hora de aproximar-se, diminuindo a distância que gerou o mal-entendido. Quem sabe uma conversa franca e aberta seja suficiente. Não há fórmulas prontas, os cinco passos para ser feliz para sempre. Não. Apenas livre-se das correntes e você vai saber o que fazer. Isso é desapego. Você pode pensar que se apegou a alguém, isso é impossível. O apego está ligado à sua insegurança, aos seus medos vazios, que se projetam em alguém. Você não está preso à pessoa, mas em si mesmo. Podem ser pais, amigos, marido, esposa, filhos, até o cachorro. Eu conheço uma mulher com quase 40 anos que trata o seu bichinho de pelúcia como um filho. Ela brigou comigo outro dia porque eu mexi assim, meio descuidadamente, no bichinho de pelúcia dela. É verdade isso? O apego não está no bicho, mas nos vazios dessa pessoa. O bicho só recebe essa carga. Ela não precisa se livrar do tal bicho de pelúcia, mas encarar os seus vazios. Desapego é abrir mão do excesso. É a coragem de enxergar-se no mal-entendido, de assumir a sua responsabilidade nos desgastes. Repensar até que ponto tem contribuído para que as coisas estejam assim fora de controle. É livrar-se da corrente e prosseguir com leveza em amor. Amor gera autocrítica porque amor é consciência. É a gênese das desconstruções, do livrar-se da sobrecarga, do silêncio necessário para entender as causas, enxergar onde tem errado, ter coragem para abrir mão do que precisa ficar para trás. Jamais abandone as pessoas, ainda que em alguns casos a distância seja necessária. Jamais se omita diante da necessidade de alguém, mesmo que existam situações onde o silêncio é mais eloquente. Nunca mate o outro ser humano dentro de você, mesmo que seja importante se afastar. Desapego é enxergar-se no que te aflige, seja o que for, abrir mão do sentimento de vítima, entender onde alimenta os processos e assumir que não precisa ser assim. É pacificar-se e prosseguir, amando as pessoas em liberdade, deixando as correntes pelo caminho. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti